Construção de um transformador Por definição, um transformador ou trafo é uma máquina estática destinada a transferir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito ao outro. Ele tanto pode ser um transformador isolador, elevador ou rebaixador. Composto por um enrolamento que é formado por várias bobinas, em geral são feitas de cobre eletrolítico, recebe uma camada de venite sintético como isolante. Também possui um núcleo que, em geral, é feito de material ferromagnético, sendo responsável por transferir corrente induzida do enrolamento primário para o enrolamento secundário ou vice-versa. Inventado em 1831 por Michael Faraday, Os transformadores são dispositivos que funcionam através da indução de corrente de acordo com os princípios do eletromagnetismo baseado na lei de Faraday, Neumann e Lenz, onde se afirma que é possível criar uma corrente elétrica em um circuito uma vez que esse seja submetido a um campo magnético variável. E é por necessitar dessa variação do fluxo magnético que os transformadores só funcionam com corrente alternada. Materiais Fio de cobre esmaltado, conforme o dimensionamento da potência do transformador, chapas de aço silício, que vem no formato das letras I e E, papel madeira ou fita crepe, parafusos, arruélelas e cantoneiras, e carretel. Este carretel é utilizado para enrolar o arame e evitar que o mesmo se despece. Cálculo de transformadores Antes de começar a construção de um transformador, é preciso atribuir uma tensão para o primário, uma tensão para o secundário e a corrente do secundário. A partir daí, todas as outras grandezas deverão ser calculadas com base em fórmulas matemáticas. Por exemplo, se você desejar construir um transformador com 220 de tensão no primário, 12 volts de tensão no secundário e uma corrente de saída de 30 amperes no secundário, então você já tem a potência do secundário, pois 12 vezes 30 é igual a 360 watts. O primeiro passo agora é calcular a potência do primário. Como se trata de uma construção caseira, vamos considerar que o nosso transformador tem um rendimento de 80%. Então, a potência do primário será 360 dividido por 0.8, que é a fórmula decimal de 80%. Resultado, 450 watts. Se já temos a potência do primário, que é 450 watts, então temos também a corrente do primário, pois 450 watts dividido por 220 volts é igual a 2.04 amperes. Nossa próxima tarefa agora é determinar a secção transversal do núcleo do trafo, que é dado pela seguinte fórmula matemática. Seção do núcleo é igual à raiz quadrada da potência do primário, ou seja, raiz quadrada de 450 watts é igual a 21.12 centímetros quadrados. Com todas essas informações, já é possível calcular tanto o número de espiras do primário quanto o número de espiras do secundário. Se não, vejamos. Por definição, a fórmula para calcular o número de espiras em função da tensão do primário é igual tensão do primário vezes 37,5, que é uma constante da fórmula, dividido pela seção do núcleo. Portanto, o número de espiras do nosso transformador vai ser 220 volts, que é a tensão do primário, vezes 37,5, que é a constante da fórmula, dividido pela seção do núcleo, que é 21,12. Isso deve dar 390,62. Se você arredondar, 391 voltas. Essa vai ser a fórmula para calcular o número de espiras do nosso primário. O mesmo procedimento deve ser feito em relação ao secundário, ou seja, 12 volts vezes 37,5, dividido pela seção do núcleo, que é, que vai dar 21,3 voltas. Se você arredondar, 22 voltas. Mas qual será a bitola do fio? Por via de regra, adotaremos a seguinte fórmula para encontrarmos a seção transversal do fio primário. Seção do fio do primário é igual corrente do primário dividido por 4, que é uma constante da fórmula. Essa constante está muito relacionada com o grau de aquecimento do transformador. Poderia ser 3, poderia ser 6, mas a gente adotou um número médio que é 4. portanto, seção do primário vai ser a corrente do primário que é 2,04 amperes dividido por 4, que vai dar 0,51 milímetros quadrados. O mesmo procedimento deverá ser feito em relação à seção do fio do secundário, ou seja, seção do secundário vai ser a corrente do secundário dividido por 4. Logo, 30 amperes dividido por 4 igual a 7,5 milímetros quadrados. No caso, fio esmaltado que tem uma seção de 7,5 milímetros quadrados. Detalhe, os fios esmaltados utilizados na produção de transformadores e motores de indução são disponibilizados através de uma tabela padrão americano chamado AWG, que é American Wound Gauge. Para converter essas medidas precisamos de uma tabela como esta. Vamos ver como é que ficou agora os nossos cálculos. Então, a tensão do primário ficou em 220 volts, a corrente do primário 2,04 amperes, o número de espiras do primário 392 voltas, a seção do fio do primário 0,51 milímetros quadrados, a seção do núcleo do trafo ficou em 21,12 centímetros quadrados, a tensão do secundário ficou em 12 volts, a corrente do secundário 30 amperes, o número de espiras do secundário 22 voltas e a seção do fio do secundário 7,5 milímetros de seção transversal. Portanto, eis aqui o nosso transformador está pronto, agora a gente vai trabalhar agora no processo de montagem. Vamos ver qual é o passo a passo da montagem de um transformador. O primeiro passo é fazer um furo ali no carretel para a gente passar o fio no condutor. a gente vai dar uma estanhada agora na ponte desse fio para evitar... Esse fio deve ser soldado no arame envenizado, né? Que também deve ser raspado para evitar oxidação futura. Você usa uma lixa ali, uma lixinha fina para fazer essa engenharia aí e faz a solda entre o fio e o arame que vai ser enrolado no nosso primário. O próximo passo é colocar ali uma luva termocontrátil, um acessório utilizado. Quando você aquece ela, ela se contrai e funciona ali como um isolante também, né? Coloca ali uma fita adesiva, uma fita crepe para prender na base do carretel e a gente começa sempre pelo primário. Vamos começar a fazer as espiras do primário conforme os nossos cálculos apontaram, né? 392 voltas que você vai ter que dar ali no fio primário. Observe que é o fio mais fino, né? Porque é a mais alta tensão. A gente recomenda também para evitar esquecimento ou perda, a cada 100 voltas que você fizer no carretel, você coloca uma fita crepe que anota porque se precisar refazer não precisa desenrolar todo o carretel, né? Você vai colocar ali as 100 voltas as primeiras 100 voltas e continua o processo a partir daí isso evita que um erro ou seja se a tensão não ficou legal você consegue tirar duas ou três espiras e não se perca no processo. A outra extremidade do fio você faz o mesmo procedimento dá uma lixada faz a solda coloca a luva termocontrátil e esses fios esse par de fio é que vai receber justamente a tensão da rede no nosso caso 220 volts uma parte do primário já está pronta na sequência a gente vai começar a fazer o enrolamento das espiras do secundário que fica sobre o primário a gente só vai tomar o cuidado de fazer um isolamento ali com o papel madeira né? antes de colocar o secundário sobre o primário para evitar maiores problemas dá uma enrolada ali com o crepe né? dá algumas algumas voltas para ficar bem preso bem firme e bem isolado e aí Está dobrado, mas não é necessário Ficou dobrado ali porque o transformador vai ter um tape Ele vai ter um tape de 110 e 220 volts Mas se a sua tensão só for 220 volts Não é necessário fazer daquela forma ali Pode usar apenas um único fio conforme a bitola é encontrada no cálculo da seção transversal do fio do secundário O mesmo procedimento deverá ser feito com relação à estanhagem do fio Para evitar problemas futuros A oxidação é sempre soldo ali onde vai receber a tensão do secundário Normalmente onde dissipa maior potência Portanto, a corrente maior, no nosso caso, como transformador rebaixador Por definição, tensões menores provém de maiores correntes Por isso que a corrente no secundário é de 30 amperes E o fio é dimensionado de acordo com essa corrente Do contrário, nós teríamos ali um problema de aquecimento Já que quanto mais fino é um fio, maior é a sua resistividade elétrica Portanto, maior dissipação de calor por efeito Joule Os detalhes ali no acabamento Você lixa Já que o fio é envernizado, você tem que dar uma lixada Senão ele não vai aceitar a solda Esse é um fator bastante importante O fio do meio ali é o paper, o center tape A gente está fazendo agora um teste de continuidade Para saber se está tudo certo Se há continuidade entre as extremidades do fio Que vão receber a tensão reduzida O secundário com uma fita crepe Colocamos o papel madeira parafinada ali Dando o acabamento final no nosso transformador Acabamento final no nosso transformador Vamos fazer uma soldinha ali Para soldar os últimos condutores Coloca ali as luvas termocontrate Faz um aquecimento Esse material você consegue facilmente Em lojas de materiais especializados Ele vende por metro É super barato isso aí Coisa de 5 centavos por metro Dependendo aí da bitola que você vai usar Faz uma reforça ali onde vai ficar a concentração dos fios Faz uma reforça ali onde vai ficar a concentração dos fios Com uma camada de fios Com uma camada de fita adesiva E pronto Está aí o nosso transformador quase industrial O próximo passo agora é encaixar as lâminas do tipo E Você vê o selo aqui uma invertida em relação a outra Você vai colocando as lâminas Até chegar ao ponto onde vai começar a ficar um pouco difícil de entrar Mas aí você com um jeitinho Você consegue É importante que fique bem apertado Para evitar folga e vibração no transformador Quando ele estiver em funcionamento Você pode usar um martelinho Para forçar a entrada das lâminas Com cuidado para não amassar Lembrando que essas lâminas também Elas são invernizadas E são isoladas Eletricamente umas das outras Agora a gente coloca ali a lâmina tipo I Para fechar o quadradinho O retângulo A gente vai fazer agora um teste Que a gente chama de teste série Só para a gente saber se está passando corrente elétrica nas espiras Você coloca uma lâmpada em série Com a bobina do transformador Fecha o retorno Se a lâmpada acender É porque deu continuidade Com a bobina do transformador E aí Esse aperto é extremamente importante para evitar vibrações, já que ele pode vibrar devido ao seu funcionamento normal, principalmente se ele for trabalhar com sobrecarga. Aperta bem, essa é a nossa base de transformador, essas cantoneiras aí, essa é a parte de baixo dele onde ele vai ficar apoiado, você pode até parafusar ele aonde ele vai ser instalado. Portanto, aí está o nosso transformador, que é muito fácil de ser construído, evidentemente, se você não errar em nenhuma etapa do cálculo. E aí 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 E aí